E três, e dois, e um, e... Olá, Juvinha de Leão! Meu Deus, tá me roubando as coisas aqui. Olá, Juvinha de Leão! Tudo bem com vocês? Esperamos que sim, Juvinha! Tudo bem com vocês, Juvinha? Tudo bem? Tudo bem! Hoje viemos aqui gravar uma coisa coreanês. A gente tá rindo aqui que nos bastidores aqui, como vocês viram aí, né? Doideira, doideira pura. Nós iremos gravar, vamos experimentar comidas coreanês. Se vocês não assistiram o vídeo das nossas comprinhas de reposição, vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês possam ir lá assistir. Nós compramos um negocito lá, parecido com o que eles usam pra comer lá, pra nós experimentar. Pega aí, Juvinha. Esse daqui, ó, a gente comprou na compra do mês. Na compra do mês, não, na compra de reposição. Gente, relevem, porque nós estamos nos adaptando ainda novamente a essa correria de São Paulo, né? Mas, enfim, Juvinhas. E vamos fazer um negócio também coreanês. Como é que é o nome, Juvinha? Tupoki! Mas vamos fazer do nosso jeito! Mas é, Juvinha, gente. Continuar o vídeo aí. Já vai deixando aquele super like, se inscrevendo aqui embaixo, ativando o sininho. E seguindo a gente nas nossas redes sociais, Jubinha de Leão, oficial lá no Instagram. E se vocês repararam, aqui embaixo agora tem um novo botãozinho aí, Seja Membro. Clique lá e veja as preciosidades que vocês podem obter aí por apenas R$4,99. Então, clique aí embaixo pra vocês verem o que tem de bom lá para a nossa jubilândia! Bora lá! Já separamos aqui os ingredientes. Agora vamos preparar o nosso topo aqui primeiro, porque esse daqui, né, Juvinha? Cadê? Ah, Juvinha com até pimenta! Quero ver ela comer, viu? Aqui é mais fácil de preparar, que é só colocar água quente e deixar de quantos minutinhos? Mas tem que tirar o tempo daqui de três? De três a cinco minutinhos, é isso? De três a cinco minutinhos e já tá pronto. É tipo um cup noodles, só que ele é yakisoba. Tem que ter yakisoba. Com pedacinhos de carne. Com pedacinhos de carne. Eu acho que... Ai! Meu Deus! Melhor a gente preparar logo antes que a jubilândia derruba tudo no chão, a gente vai ter que comer do chão. Eu acho que é meio apimentado. Ai, não gosto de pimenta, não. Eu acho que... Você acha que é? Eu acho que sim. Meu Deus. Normalmente é. Então, bora lá deixar de rolação, que já é noite por aqui. Dia de semana, jubilândia não pode dormir muito tarde. E nem eu também, né? Bora ver os ingredientes! Já está aqui a posta, que é ela que vai fazer a massinha do nosso tupoqui brasileiro. Vamos começar colocando um ovo. Na verdade, ela pede uma gema. Ela vai colocar um ovo inteiro, porque a gente não consegue tirar a gema da cara, porque elas são irmãs. Aí, por enquanto, a gente vai mexer com... Bater com... Ai, meu Deus! Com garfo. Só fazer aquela misturada. Já coloquei aqui no fogo pra adiantar a água de cozinhar o nosso tupoqui e a água pra gente colocar no nosso yakisoba. Nossa yakisoba. Já que vocês caem vendo eles também. Pronto. Agora você pode deixar o garfo, Rubinha. A gente cozinhamos aqui duas batatas de média pra grande. Porque a gente não vai fazer uma porção grande, porque até porque a gente não sabe como vai ficar o gosto, né? Então, aí nós fizemos um pouquinho mesmo. Eu falei, gente, que essa não é a nossa verdadeira. Ah, é, tem esse detalhe. A nossa verdadeira, eu vou tirar um print e depois eu vou colocar aí do lado pra vocês verem. É alguma coisa de arroz, né? É. Alguma coisa de arroz. Farinha de arroz. Porém, foi muito difícil de achar. Aí, nós vamos dar o nosso jeito brasileiro aqui, né? De minhoque. De tipo como se fosse minhoque. É, agora mistura aí, Rubinha. Aí, depois que a gente misturou aqui a abacata, aí nós iremos acrescentar farinha de trigo e amido de milho. Aos poucos, né? Porque a gente vai ter que mexer com a mão. Lembra que a gente já lavou a mão, já, viu gente? É. Realizou. Vamos colocar, vai, Rubinha. É igual brincar de massinha. Vamos fazer tipo slime. Vou botando que vai mexer, né? Porque tem que dar uma textura pra gente conseguir cortar. É com a mão, Mara. Agora ela quer ver o garfo. Tá com o nojinho. Deixa eu botar o meio de milho também. Tem que mexer na textura aqui que começa a ficar soltinho. Ips. Ixi, filha só. O buraco é aberto pra corretor. Aí. Tem que ficar, lembrando que tem que ficar uma massinha que a gente consiga cortar, enrolar. Tá muito mole ainda. Tô que botar mais folhinho. Tô que botar. Botar mais farinha. Eita, vocês vão botar sal, né? Vão botar uma pitadinha de sal. Ah, você quer cebola? Eu não fiz. Essas cozinheiras, viu? Eu peguei o pote errado, gente. As águas aqui já ferveram? Vou desligar. Vou botar mais, eu acho. Tá, tá. Tá bem, me assar. Meia hora depois, o Jubinho já colocou aqui a massinha pra polvilhar. E esqueci o nome que fala, gente. Acrescentar. Acrescentando muita, muito almeida de milho e muita farinha também. Eu fiz assim, ó. Com a mão. É tipo isso aqui, que a gente tem que fazer e cozinhar. A gente vem tá tentando fazer dessa outra forma aí. Pra ver se vai dar certo. Ó. A gente passa aqui na farinha. Porque tá meio grudentinho. É, tá meio grudando. Mesmo que... Esse aqui a gente... A gente passa na farinha. Fez tudo certinho. Pra poder colocar na água forvendo. Ó. No meio. Meio quadradinho. Vamos montar aqui os negocinhos. Já voltamos com vocês. E as Jubinhas aqui estão. O nosso tupoqui, né, Jubinha? Tupoqui a lá, Jubinhas de leão. A Jubinha já enrolou aqui. A gente empanou eles assim pra não ficar soltando. A água já está forvendo. E o molho também. O molho não tem muito segredo. É molho tipo de macarrão mesmo. Aí vamos jogar aqui dentro e vamos ver o que que vai dar, né? Esse que tem que cozinhar na água forvente. Gente, eu espero que não grude. Ainda sobrou, ainda a massa rendeu ali, gente. Ai, tomara que dê certo. E aqui já está forvendo a água pra fazer o outro. Eu já vou... Acho que é melhor você já ir fazendo, Jubinha. Ah, gente. Eu vou passar a cor do lado ali. Acho que dá pra você abrir ali, ó. Abre ali. Porque daí tá água forvendo, né? Aí você limpa essa parte aqui, ó. Dessa aqui e depois você botar aqui. É melhor. Aí vamos deixar aqui, Jubinha, cozinhando aqui a nossa massinha. O molho tá fervendo, a água já tá fervendo. A Jubinha vai abrir agora com vocês aí o nosso... Como é que é o nome? Yakisoba. Deixa eu virar a câmera pra vocês verem. Jubinha, eu vou abrir aqui. Nossa. Que gente. Ai, pega aqui agora. Tá, que você tem. Vai ficar com o meu... Aqui eu tenho. Ó, gente. Conseguiu? A gente faz um minhojo. Tem um cheiro forte, gente. Isso é um molho adicionado. Ufa. Tem que... Tá falando que tem que encher até cobrir. É. Posso botar? Eu acho que é só isso, né, gente? Pode. A água fervendo, ó, o dedo. Cuidado. Aí diz que é pra esperar a gente que... De três a cinco minutos tá escrito na coisa, né? É, até cobrir tudo. As piscinas que... Cobriu? Bota mais. Bota mais. Atenção, criança. Não faça isso. Se elas viram. O garfo em cima... E a saída... Deixa eu ver que horas são agora. E o molho a gente botou depois. 7,58, Juvinho. Juvinho é o nosso topo aqui, traço, que está cozido já. Aí vamos acrescentar ele aqui no molho, pra deixar dar uma fervida. Colocar um pouquinho de molho de pimenta, viu, Juvinho? Um pouquinho. E também colocar... Eu acho que tá parecido, gente. Colocar o quê, meu? Mussarela. Mussarela. A gente vai deixar aqui for ver. Vou pegar a mussarela. A gente vem pra abrir aqui o molho de pimenta, um perigo. Meu Deus, ela pula na cara dela. Mas dizem que esse molho de pimenta é muito tardio, não, né? Mas põe um pouco, né? Hoje eu vou abrir aqui, cara. Meu Deus, foi mais. Dizem que é bem fraquinho. Vocês acham que agora tá bom, né? Recheca, pô. Vamos botar o queijo. Bota o queijo agora, a mussarela. A mussarela. Mozzarella. Eu acho que eu pareço que esse é o mussarela que eu tô menor. É mesmo, né? Fica pequenininha. Ó, já tá borbulhante, fervendo. Coloca mais um. Pra derreter. Ficou tipo uma massinha de macarrão, né? É, gente. Aí vai derreter aqui. Vai querer colocar um pouco de orégano também, pra dar o gostinho? Não sei, eu coloco. Ó, a ratinha já tá roendo o queijo aqui. Ó, a ratinha. Bota no final. Bota no final? Bota é... Como é que é o nome, gente? Orégano. Pra dar um gostinho. Chubem as comidas coreaninhas preparadas aqui já. O cheiro tá bom. Agora o cheiro desse daqui, gente. Horrível. Olha o molho. Eu não sei que tipo de molho é esse aqui. Eu achei que fosse pozinho igual miojo, mas não é, ó. É um líquido. É um líquido. Vamos ter que botar aqui. Ah, é molho show, hein? Deve ser. É. Deixa eu cheirar. Nossa. Ai, credo. Já deixamos aqui um suquinho pra ajudar a descer. Guarda na África. Eu acho que esse vai ficar bom porque tem queijo. A gente vai ter que misturar isso aí. Mistura aí. Qual que é o meu primeiro? Sei lá. Molhinho que a gente rebotou. A gente... Ai, Jubinhas. Nós rodamos aqui barbaria inteira atrás de rashi. Porém, nós não achamos. Então a gente foi aqui no belo modo tradicional, né, Jubinhas? Palito de churrasco, ó. Até que esse aqui é mais grossinho. Aí estávamos ali assistindo uns tutoriais pra ver como a gente mexe. Eu acho que vai dar certo. O que você acha, Jubinha? Vai sair primeiro? Vamos começar. Esse aqui é aquele da embalagem, que é o yakisoba. Vamos misturar, né? Cheirinho... Tu parece que eu cheio meio de canela. Parece que é meio doce. Tira. Vamos comer, vai. É horrível. Não. Esse aqui de menos é horrível. Ele tem um gostinho meio de canela, eu achei. Fechou? Ai, mas eu vou tomar um suco aqui pra tapear, pra quando a gente comer o nosso, tá cheio aqui. É Tupouquinho. Ô, Tupouquinho. Esse aqui foi reprovado. Nossas caras já diz tudo, né? Espero que não dê o revertresse depois. Não, gente. Bota isso pra lá. Vamos tirar da reta aqui. A Jubinha não gostou. Tá fedendo. Pronto, tiramos da reta, agora vamos nesse daqui. Esse aqui, a aparência tá bem bonita. Tá parecendo um macarrão mesmo. Eu confesso que eu nunca comi yoke. Se vocês já comeram yoke, aí a gente tentou fazer uma massinha de yoke. Foi quando a gente não achou uma massinha própria, que era não sei o que lá de arroz. Mas vamos tentar recomer, né? A aparência tá boa. A Jubinha colocou uns oréganos aqui por cima. Vamos ver. Tá pelando mesmo. O cheiro tá bom. Tem pimenta. Eita, esqueci. Tem pimenta, eu detesto pimenta. Eu não gosto de pimenta. Tá pelando. Lá eles comem assim, patrindo no molho. Eu gostei. Só que eu acho que a gente tinha que cozinhar mais um pouquinho. Tá meio durinho. É, tava um gostinho de massinha de macarrão. Mas tá meio durinho. E eu também salguei um pouquinho o molho. Nossa, mas isso é bom. Mas a pimenta, a pimenta não tá quase cantando pra gente perceber. Só no finalzinho. Ai, que eu tô no meu dente. Devia ter cozinhado mais um pouquinho. Eu comerei esse de novo. Mas tem um gosto de massinha de macarrão. É. Esse aqui, acho que fazendo com calma, dá super certo. Mas dá pra comer, viu? As minhas. É um apimentado bem leve. Ficou com essa pimentinha aqui. Esse molho de pimenta, ele é bem leve. Mas esse aqui tá aprovado. De 0 a 10, minha. 10. Eu achei ele bom. Ficou bem parecido. Eu acho... Eu acredito que a massa seja parecida também. A massa me parece ser parecida. Eu dou a nota 9. Eu comerei. 9 porque... Não ficou 100%, né? E aquele primeiro eu dou 0. Não gostei. Não gostei. Dou menos 0. Vou dar menos 0. Vamos fazer a foto pra foto, Rubinha. Foto! As Rubinhas experimentando coisas coreanês aí, né? Tamo nessa vibe de dorama aí. Mas o Rubinha super gostou. Tava baixando a boca e comendo tudo. Molinho. Agora eu senti o gosto da pimenta. Então esse foi o vídeo de Rubinha. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo a todos. E te espero no próximo vídeo. Tchau! Tchau! E aí Tchau! Tchau!